É quinta-feira e o pessoal já vai deixando os hotéis aqui em Brasília. A capital tem essa pegada mesmo, porque é de terça a quinta que as decisões são tomadas. Fim de semana fica tudo vazio. Mas a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro no dia 1º de janeiro já está movimentando a economia de Brasília. O setor hoteleiro comemora o momento. Desde outubro já começou a aparecer essas reservas, antes mesmo do resultado final das eleições. E logo na semana que saiu o resultado, começou a grande movimentação para esse período da posse. Para a gente entender esse otimismo, o comum na virada do ano é a ocupação de 25% dos quartos. Mas para esse ano, já passa dos 80%. Essa é uma época que a hotelaria está em super baixa ocupação. E tem hotéis que já estão com 80% de ocupação agora. Isso é extraordinário. A procura por quartos no mês de novembro já é superior. Hoje a ocupação já está em 45% do total disponível. O DF tem 145 hotéis com 18 mil quartos e 26 mil leitos. A expectativa é que a média diária custe 250 reais. Essas pessoas vão utilizar os serviços de Brasília, vão aos restaurantes, vão utilizar táxi, vão comprar, vão levar lembranças da cidade. E aí